A recuperação da R.O. 383 entre Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste já está em andamento. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, DR, responsável pela manutenção das rodovias na região da Zona da Mata, iniciou a recuperação superficial da rodovia entre os referidos municípios. De acordo com o diretor regional do DR, Tiago Moreira, há meses a rodovia gera transtornos aumentando os buracos. Iniciamos essa semana o serviço de recuperação, a correção do pavimento, nesse trecho entre Rolim de Moura e Santa Luzia, estamos frezando, fazendo todo o serviço que é necessário. Entendemos que estamos agora saindo do período chuvoso, que é o momento oportuno para começar a fazer esse tipo de serviço, um serviço que dará maior durabilidade, que a gente sabe do incômodo, que é principalmente essa situação de tapa-buraco, e aí iniciando agora esse serviço de frezagem, correção dos pontos críticos da rodovia e ensinando na massa asfáltica. Os trabalhos da Operação Tapa-Buracos consistem na remoção das imperfeições, aplicação da emoção asfáltica e a aplicação do concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ. O excesso de buracos na rodovia causa um transtorno imenso aos condutores de veículos, como também atrasa no tempo de viagem e ocasiona muitos desgastes nos veículos. Em alguns trechos, os buracos são tantos que é preciso reduzir drasticamente a velocidade. O trecho de recuperação em questão é de 20 quilômetros. Tiago ainda disse que, posteriormente, a equipe seguirá com a manutenção até o município de Alta Floresta do Oeste, e também até Alto Alegre dos Parecis, para melhorar a trafegabilidade das rodovias. E aí E aí E aí E aí